É isso aí torcida Vascaína, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma repercussão da vitória do Vasco por 4 a 0 em cima da portuguesa Pedrosa Trazendo aí as últimas do Vasco, repercutindo aí a classificação para as semifinais do campeonato carioca Vamos aqui com comentários do programa SBT Sport Rio, já deixando os créditos aqui aos canais da Sport SBT Sport Pessoal, já peço que se não é inscrito, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma Só lembrando a vocês, torcedor Vascaína, que ativando o sininho de notificação assim que postarmos conteúdo vai chegar diretamente em seu smartphone ou em seu computador Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia Não gastei nem meu tempo No dez primeiros minutos eu falei, não vou gastar meu tempo Sabe aquele tempo? Sabe o que é isso? Do secador? Eu desisti, entendeu? Caiu a luz lá, né? Quando eu vi o Paia em campo, aí eu desisti Agora vai pegar o Vasco, vai pegar o Nova Iguaçu na semifinal do Carioca E o Vasco ficou bem posicionado no final das contas nessa tabela do Cariocão O Flávio Vini que acompanhou tudo e também Lucas Pedrosa fez a transmissão desse jogo O Flávio conta a história desse jogo e na volta o Pedrosa comenta Uma vitória para celebrar a amizade entre o artilheiro e o roupeiro Daqui a pouco a gente fala deles Vasco entrou em campo precisando vencer para seguir no Campeonato Carioca A situação ficou mais tranquila logo aos dois minutos Berrete tocou para o Paia fazer o primeiro em São Januário Veja, o Berrete observou a passagem de um roupeiro melhor colocado Distribuiu, deu assistência Três minutos A portuguesa foi em busca do empate E o Ronaldo obrigou o Léo Jardim a se virar para evitar esse gol A batada no peito O ajuste corporal E o chute na veia do lateral Ronaldo O Vasco era letal Paia de novo foi fundamental na jogada que terminou com o golaço do Adson Gol do Vasco! Eu fui muito feliz, mas como eu disse, mais feliz ainda com o desempenho da equipe Agora é voltar com a cabeça fria para que a gente possa vencer essa partida Veio o segundo tempo e o inspirado Paia serviu com categoria o Berrete O atacante foi lá e fez o terceiro do time O quarto dele no Campeonato Carioca Gol do Pirata da Colina Berrete Verrete amplia o placar para o Vasco em São Januário 35 anos de idade Vem de saúde Verrete deu motivos para os vascaínos amá-los ainda mais Com um gol e uma assistência Foi um dos destaques da vitória do Vasco sobre a portuguesa No gol, o argentino fez questão de homenagear um antigo funcionário do clube Biro é um faz-tudo do Vasco há mais de 20 anos Repare o carinho do Berrete com ele após o atacante ser substituído Eu tenho muito carinho por ele Legal, hein? Que moral, hein? Isso aí, isso aí eu tenho muito orgulho pelo Berrete É um cara, um ser humano do muito do bem Torço muito por ele Acima do Berrete no jogo, só mesmo o Paia Ele fez mais essa jogada e deixou o David numa boa para fechar o placar O camisa 10 participou dos quatro gols vascaínos Bota a bola para o Paia que ele resolve Classe magistral do francês Entregou a bola de bandeja Faz, David Faz e me abraça David amplia para o Vasco É o quarto gol do gigante da colina Três assistências de Paia O time ficou em terceiro na Taça Guanabara E vai encarar o 9 Iguaçu na semifinal Foi a vitória da classificação Do craque francês E de uma bela amizade Muito bem, tá aí Já estão definidas as semifinais do campeonato carioca Se começar a mandar a gracinha no Twitter Eu vou bloquear E se falar gracinha aqui, vai me bloquear também? Vou te bloquear também, Venecaza Grande Boa tarde para você, Lucas Pedrosa Boa tarde A gente já vai olhar essa tabela aqui Para a gente olhar as datas e horários do confronto Mas antes eu quero ver com você Sobre essa partida de hoje Ô Pedrosa, você de casa Eu estou brincando Vai, pode me zoar Fernanda Cadê o escudo do Botafogo? O Botafogo jogou o Paulista Não, é só para tirar essa dúvida Eu entendo assim Porque o foco do Botafogo É conquistar a Taça Rio Ser bicampeão da Taça Rio Eu estou começando a acreditar No que as pessoas da rua falam comigo Ele já até sabe o que é Você viu que ele gaga leu alto? Eu também sei Que ele é mais malvado comigo do que vou assim Não, não Sabe por quê? Eu faço bom moço, pô Eu vou começar a fechar contigo Eu faço bom moço Porque ontem eu estava lá focada Eu estou sozinha desamparada Eu não vi se o Botafogo jogou o Paulista Eu estou desamparada nesse programa Lucas Pedrosa, falar em transmissão Parabéns mais uma vez Obrigado Não que você mereça, tá? Eu não deveria estar te elogiando Obrigado Mas uma transmissão maravilhosa do SBT Com muita informação de Vasco da Gama E é isso que o SBT está entregando Para o seu telespectador E muito também Por conta desse nosso amigo aqui Que é um dos caras que mais sabem de Vasco nesse Brasil Eu sempre falo isso aqui nesse programa Lucas Pedrosa em todas as transmissões do Vasco Aqui no SBT O Vasco é o mandante Você vai assistir a casa do Vasco É aqui no SBT Ô Pedrosa Você começou ontem falando da transmissão Antes mesmo do jogo do que começar Que o Vasco chegaria um pouquinho diferente Taticamente O que aconteceu com esse Vasco No jogo de ontem Boa tarde, Fernanda Boa tarde, Vene Galera de casa Todo mundo que acompanhou ontem aí Muito obrigado pelo carinho É, foi exatamente isso, Fernanda Foi um 3-4-2-1 E quando a gente fala assim Pode parecer complicado Mas é fácil de explicar Ele colocou três zagueiros O João Vitor na direita O Medel e o Léo Normal, como ele vem sempre jogando Aí ele colocou o Esforza Já que o José Gabriel estava suspenso Ao lado do Galdames Então eles fizeram uma dupla de volantes aí Paulo Henrique na direita E Piton fazendo essa linha de 4 no meio campo Um pouco mais à frente O 2 que eu falei São quem? Adson e Paier Porque eles jogaram como meias O Adson, que geralmente é ponta Ele jogou como meia direita Flutuando E o Paier como meia esquerda Também flutuando E o Verrete ficou lá na frente Sendo esse centroavante de referência Inclusive a formação deu muito certo Porque o Vasco criou O Vasco foi soberano durante toda a partida A Portuguesa até teve uns momentos ali Onde conseguiu dar trabalho para o Léo Jardim Mas foi muito pouco Depois da parada técnica principalmente Depois do esporro do Ramon Dias Ele fala Ele estava chupando tangerina ontem? É Ontem não Você viu um dia que ele estava Eu vi Foi na Copa do Brasil E aí ele falou Galera, calma Bota a bola no chão e trabalha E o Vasco trabalhou muito bem Para mim ontem foi o melhor jogo do Vasco Dentro do Campeonato Carioca Mais um desfile aí do Dmitry Paier Que é um craque Que está jogando muita bola Não é de agora É de janeiro É de fevereiro É de março A gente entrou em março E o Paier continua jogando muita bola Claro, o Campeonato Carioca Mas o desempenho dele Realmente enche os olhos Brilha demais Assim como também brilhou o Verrete Assim como brilhou o Adson Brilhou o Vasco de forma geral No segundo tempo Mudou o sistema Foi para o 4-3-3 E mesmo assim Continuou jogando muita bola O David que a gente sempre fala aqui Até entrou Foi útil mais uma vez Como foi na Copa do Brasil Então ontem o torcedor do Vasco Tem todos os motivos Para ter saído do São Januário Muito feliz O Vene Casagrande Eu não sei quanto custa E eu não sei se ele lava em casa Ou se ele põe na lavanderia O terno do Paier Porque esse homem joga de terno Uma beleza Uma elegância E eu já falei aqui nesse programa E vou falar mais vezes Porque ele merece Na minha opinião O Paier Ele pega o Vasco Numa prateleira E ele sobe o Vasco Com umas três prateleiras esportivas Ele é um extra classe sim E ele muda O objetivo esportivo Do Vasco da Gama E ontem pra mim Vene Foi a melhor partida do Vasco Nessa temporada Você concorda? Eu não sei se foi a melhor partida Do Vasco na temporada Mas eu posso dizer Que o Paier com certeza Fez uma das melhores exibições Com a camisa vascaína O que ele fez Diante da Portuguesa Óbvio A gente leva em consideração O nível do adversário Mas é campeonato carioca Quando o Flamengo Joga bem Diante de um nível técnico Abaixo A gente elogia Então a gente tem que elogiar O Paier também Contra a Portuguesa Extremamente leve Tranquilo E é um jogador Que além de ter Um nível técnico Super elevado Estamos falando de um Absurdo jogador Europeu Francês Ele decide jogo A verdade é essa O cara dá muitas assistências E ele ajuda bastante O time do Vasco Então assim De fato Não sei se é o melhor Jogador do Brasil Foi você que mencionou isso Eu falei Não sei se tem alguém Jogando mais bola Do que ele no Brasil Não sei se é o melhor Mas assim De fato É um dos melhores Do futebol brasileiro Atualmente E outra coisa Que tem que levar em consideração Ele joga Sozinho Entre aspas Porque muita gente fala assim Arrascaeta De La Cruz Mas eles juntos É totalmente diferente É um ajudando o outro O Paier teoricamente Se você parar Analisar ali Ao lado dele Não tem ninguém Do mesmo nível que ele Sabe Então de fato Ele pega o Vasco Assim Concordo com você Ele eleva o nível técnico Do Vasco O Vasco é um Vasco Com o Paier Um Vasco sem o Paier Assim como eu também Acho que o Vasco É um Vasco Seria um Vasco Com o Ramon Dias E sem o Ramon Dias Tem um É isso aí Torcida Vascaína Cara É o que eu falei Hoje O Paier Pode colocar aí Querer colocar Arrascaeta Assim De La Cruz Né Esses caras Que estão jogando Muito bem Que são praticamente Da mesma posição Que o Paier Só que Coloca em conta A qualidade técnica Do Vasco Né Comparada com a Qualidade técnica Do time do Flamengo Claro O time do Flamengo Tem uma qualidade melhor Tem um investimento maior Então Então Teoricamente O Paier Tá se desenvolvendo Tá jogando Um futebol melhor Do que O Arrascaeta E o De La Cruz Né Porque ele tem a missão Mais difícil Ali Ó Verrete Né Tem outro O esforço Acabou de chegar Esses caras Ali São destaque Né Posições Diferentes Mas assim Um poder pra definir Um poder pra criar Jogadas Igual Ao do Paier Não tem no Vasco Já no Flamengo Não No Flamengo Você tem um time maior Você tem um time O time Time Questão de elenco Pessoal Elenco É Mais qualificado Ali do lado De La Cruz Do lado do Arrascaeta Fica mais fácil Pros caras Né Ou seja Teve um jogo aí Em que O time criou O Paier criou O David Não conseguiu Fazer o gol Tanto é que Foi criticado Pela torcida Então assim Paier Pra mim É o melhor Tá jogando o melhor Futebol hoje Do Brasil Ah é campeonato estadual Não dá pra tirar Claro que dá Claro que dá Tem time que já está Entrando em crise Só por conta Do campeonato estadual O engraçado é que As pessoas falam Que não tem importância Em um estadual Mas só que Quando um time Grande começa a perder Muito no estadual Ou não chega Em uma semifinal Ele está em crise Então assim Tem que dar o valor Sim Falar que o cara Voltou Pra temporada de 2024 Magro Voltou Com uma condição física Melhor E está jogando Sim Um dos melhores Futebol Ali da posição Dele Aqui no Brasil É isso aí Torcida Vascaína Agradeço a vocês Pela companhia Já vou pedindo Que se inscrevam No canal Ativem o sininho De notificação E se puder Deixar o seu gostei O seu joinha Vai nos ajudar muito Aqui dentro Da plataforma Desde já Agradeço A presença De todos vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau